Saudações a todos vocês, meus irmãos e meus amigos que vão estar comigo em mais este vídeo. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Gênesis e agradeço a sua atenção de estar aqui comigo. Vá até o final deste vídeo, que vai ser uma reflexão a respeito de uma circular da Congregação Cristã no Brasil. O que acontece? A congregação sempre teve o costume de ajudar somente os seus membros. Em toda catástrofe, em toda coisa que acontece, que afeta a população total das cidades, a congregação sempre foca na querida irmandade. Quer dizer, eles focam nos membros da igreja deles e deixam os outros em segundo plano. Então, isso sempre aconteceu, mas a congregação soltou uma circular no dia 16, que pelo que eu entendi aqui, ela está mudando de atitude. Mudou de atitude. Talvez, talvez, para mudar uma certa impressão que ficou de uma circular anterior, ok? Ou de coisas que os anciãs falaram em cima dos púlpitos. Porque o Cláudio Marsola e os outros anciãs, eles falaram o seguinte, que a irmandade lá do Rio Grande do Sul, a querida irmandade, toda estava fechada, todos os irmãos da congregação que estariam fechados, todos eles estavam sendo atendidos, já estavam catalogados, né? Para receber ajuda. Então, todos estavam catalogados para receber ajuda. E ficou uma coisa meio exclusivista, assim, né? Como assim? Só a irmandade da congregação? As outras igrejas, o governo, todas as outras pessoas que estão ajudando no Rio Grande do Sul, não estão ajudando só a igreja deles ou só os parentes deles. Estão ajudando também a irmandade da congregação. Então, por que a congregação só vai ajudar os membros da congregação, né? Isso pegou mal, pegou muito mal. E há muito tempo que a congregação tem essa atitude, ok? Mas, então, a congregação só tomou uma circular agora no dia 16, que ela muda um pouco a conotação disso. Eu vou ler para vocês. Presta atenção. Circular em PDF, caros irmãos, a paz de Deus. Conforme circular em 98 de 2024, publicada no último dia 6 do 5, que era essa circular que falava sobre a inundação. E, posteriormente, republicada, orientávamos na ocasião sobre a forma de contribuição da irmandade para atender nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, atender nossos irmãos da congregação que estão no Brasil, surpreendidos pelas fortes e constantes chuvas que resultaram em inundações e enchentes, desabrigando muitos, sem fã duvidas, e deixando muitos sem esperança do futuro, referidos em suas dignidades. Agora, presta atenção aqui. Somos agradecidos a Deus e a Irmandade, que colaborou e participou do atendimento, não só aos nossos irmãos, como também a tantos quantos nossos braços puderam ser estendidos. Foram atendidos com roupas, água, alimentos, cobertores, colchões, abrigo e muito carinho. Vocês entenderam? Então, aqui, nessa circular, eles já colocaram que não foi só a Irmandade, que a todos quantos eles conseguiram ajudar também, mesmo que não fosse da querida Irmandade, eles ajudaram. Eu acho, eu penso assim, nunca, jamais, numa circular, os anciens colocaram uma coisa assim, que ajudaram pessoas que não foram, não eram da congregação. Para mim, isso aqui, foi a primeira vez. Então, talvez, para tirar uma impressão, que ficou nessa carta anterior, que eles falavam que estavam ajudando a querida Irmandade. Agora, eles disseram, ajudamos pessoas também, que não eram somente a querida Irmandade. Me parece que algumas igrejas, lá do Rio Grande do Sul, receberam também pessoas que não eram da congregação e ajudaram lá, aproveitaram e evangelizaram. Agradecemos a bondade e o desprendimento de todos na busca de serem participativos e permitirem que se manifestasse o amor de Cristo em vossos corações. Temos alguns senos de distribuição no Estado. Chegando as mercadorias, são imediatamente repartidas e enviadas às famílias atingidas e necessitadas. Alimentos continuam sendo preponderantes, bem como água potada. Quanto a roupas e demais acessórios, serão necessários após as águas baixarem e pudermos reinstalar as famílias. Reiteramos que os valores devem ser feitos conforme a Circular 198, publicada em nosso site, como também através da conta Pix abaixo indicada. Quer dizer, valores em dinheiro, eles proibiram a irmandade para mandar Pix para pessoas que não forem à Congregação Cristã no Brasil. O Pix é para mandar só para a Congregação Cristã no Brasil. Então, é o seguinte, eu acho que a congregação está aprendendo ou está aprendendo ou fez isso para tirar o mal entendido, a má impressão que ficou na carta anterior e também do que eles falaram no público que só estava ajudando ali a querida irmandade. A querida irmandade está toda fechada, está toda sendo atendida. E os outros? E os outros? Porque as outras igrejas, as outras pessoas também ajudaram a querida irmandade. Entendeu? Não foi só a congregação que ajudou. Então, é isso aí. Parece que a congregação está aprendendo aos poucos, né? E é assim mesmo, apanhando e aprendendo. Fiquem na paz, voltem em breve.